Spoiler, ato de revelar coisas sobre o enredo, seja de uma série, de um filme, de um game, de um livro, não importa Você revela o que vai acontecer no futuro ali, você estraga toda a emoção daquela porra Isso é chamado de spoiler, revelações sobre o enredo Pessoa que dá o spoiler, tremendo filho da puta, um baita de um cuzão O cara que quer estragar a experiência de outras pessoas porque ele é um frustrado na vida dele Esse cara merece que a mãe seja estuprada por seis kid bengalas e quatro motumbos em uma quarta-feira à tarde Yo, e aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje sim eu vou falar sobre spoiler, galera Teve um caso recente muito cabuloso de spoiler e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso Bom, primeiro de tudo, se você alguma vez já deu um spoiler, mas você avisou antes Então quer dizer, olha, vou dar um spoiler, tá bom? Eu vou fazer um spoiler E aí você coloca o spoiler, não tem problema, você avisou, a pessoa lê se ela quer Agora, o cara que dá o spoiler e, mano, do nada assim, ele solta o spoiler no ar, tá ligado? Ah, spoiler Ah, mano, eu tava ontem lá em casa e tal, aí o personagem principal morreu no último episódio Filho da puta, eu ainda não terminei de ver a série, por que você fez isso? Tem pessoas que realmente não ligam pro que vai acontecer na série Tipo, o cara tá cagando se o protagonista morreu ou o que vai acontecer O cara realmente, ele não liga pra essas coisas, ele não se envolve com a série Então ele simplesmente solta Mas essa porra tá sendo usada como uma arma faz um tempo, a gente é refém dessa merda, velho Esse dia o moleque chegou pra mim no farol com uma arma de brinquedo, né? Colocou a arma na minha cabeça e falou Ah, passa o dinheiro, não sei o que eu falei, moleque Toma atento, rapá Toma atento, rapá Meça suas armas, fera Isso é um brinquedo Aí ele ficou meio assim e falou Mano, passa o carro, senão eu vou te contar o final do Game of Thrones Malandro, eu entreguei o carro, a chave, o relógio, o celular, a minha vida, o meu briô Não, o Game of Thrones vai ser o primeiro exemplo Que é uma série que eu assisto, né? Eu tô lendo os livros, mas eu tô acompanhando a série com os livros Então eu não tô conseguindo Não é que eu não tô conseguindo Eu, por opção mesmo, não quero passar a série nos livros Porque eu gosto de sofrer o choque com a série Me choca muito mais a série, né? Da parecida Ah, o personagem morreu, a cabeça explodiu Mas, cara, esses dias descolaram uma carta vazada do escritor do Game of Thrones Do George R. R. Martin E os filha da puta divulgaram essa porra pelo mundo inteiro Todos os jornais Todos O G1 O G1 colocou essa porra no título Eles colocaram o spoiler no título Não, sério, eu fiquei muito puto com a história do Game of Thrones Até foi isso que inspirou esse vídeo Aliás, em algum vídeo meu, você já foi lá e comentou, né? Ah, olha, acontece isso no final desse jogo Ah, acontece isso no final dessa série, desse livro Fica tranquilo Você realmente me fudeu por alguns momentos ali Você estragou a minha emoção Mas, você já está banido do canal desde aquela época Aliás, falando em Game of Thrones, também teve um professor uma vez que usou isso, né? Ele já tinha lido todos os livros E ele começou, um dia a sala tava fazendo uma bagunça, né? Todo mundo causando, não sei o que, aquela zona Aí ele começou a escrever todas as mortes do Game of Thrones E como elas aconteciam no quadro negro Olha, a ideia é muito legal Eu até gostei, achei inteligente da parte dele, né? Ele chantageou os alunos dele pra aprender matemática Foda-se Mas de uma maneira, né? Não muito saudável também Mas imagina aí, você, sei lá Você trabalha na escola Você, mano, é o cara da Xerox da escola E aí você precisa levar um documento nessa sala E aliás, a sala causou o dia inteiro Aí você chega na sala, né? Com o documento lá Tipo, olha aqui, rapaz Me trazer o documento aqui Aí você olha pro quadro negro Tá todas as mortes do Game of Thrones Eu adicionaria mais uma morte ali no quadro A do professor Porque o filho da puta ia ter estragado a série pra mim Que estava ali trabalhando E não tinha feito nada, né? Mas enfim, sério Eu sei que tudo isso parece brincadeira E parece engraçado Mas não é, velho Quando o cara dá um spoiler Eu realmente fico muito bravo com aquela pessoa Aliás, spoiler é uma das coisas Que me fazem perder amizades, velho Eu já parei de falar com pessoas Porque postaram spoiler no Instagram Postaram spoiler no Facebook Aliás, Facebook é um problema, né? As pessoas fazem questão de colocar lá Caralho, esse último episódio foi muito bom Rest in peace, fulano Mano, sério Sem maldade Se você faz isso Eu te odeio muito Eu quero muito te matar Eu quero muito te enforcar Eu quero muito quebrar a sua cara no meio Mas sério Sempre que você for falar algo Sobre o enredo de alguma coisa Avisa antes, né? Coloca, olha Vai ter um spoiler abaixo Aí se a pessoa ler É por opção dela Agora, você estagiário do G1 Que colocou a porra do spoiler No título da matéria Se eu tiver a chance Eu vou te descer parque Nem Ned Stark Caralho, eu acabei de fazer um spoiler Sem querer, velho Como eu sou filha da puta Aliás, assim A real é que eu já fiz uns spoilers também Sem querer, tá? Mas às vezes eu tava conversando com uma galera E eu solto Mano, e quando aquele cara morreu Aí tipo, aí uma pessoa do lado faz tipo Mas juro que todas essas vezes Eu mesmo me puni com 100 chibatadas A parada é a seguinte Qual que é o grande problema do spoiler? Eu particularmente Eu me envolvo muito nas histórias Então eu me envolvo muito na história da série Aqueles personagens Acabam sendo pessoas Que, mano Eu pego carinho por elas Ou por videogame Ou por livro Ou por desenho Por o que for Eu me envolvo Pra mim Não faz sentido assistir um negócio E pensar tipo Ah, essa porra é mentira Isso é tudo combinado É enredo Mas foda-se É óbvio que cobrado É óbvio que é um enredo Mas aquele enredo foi escrito Pra me surpreender Então quando algo me surpreende Eu fico muito feliz Quer dizer Às vezes eu fico bravo Mas aí se eu fiquei bravo Eu fico feliz Eu tava assistindo uma série E um dos meus personagens favoritos Morreu, né? E aí eu fiquei realmente muito chateado A minha vontade era de nunca mais assistir essa série Mas na real Eu fui muito louco Porque isso quer dizer Que eu realmente gosto da série Eu realmente gostava daquele personagem E matar aquele personagem, velho Realmente é matar aquele personagem Tipo, ele não volta mais Ele não aparece mais Spoiler é uma coisa tão bosta Que tem série que eu já nem vou assistir Porque tipo, eu acabei ouvindo Ou vendo algumas coisas e tal Então tipo, eu já não tenho interesse nenhum De assistir sabendo que o fulano vai acontecer isso O ciclano vai acontecer aquilo Mas calma meus amigos Não é uma solução Se você é um cara que já deu spoilers na vida Fica tranquilo Ainda dá pra você se salvar disso Salvar o resto dos seus amigos Que te sobraram, né? Bem que não devem ser muitos É só você parar com essa porra É só você... Se você não se envolve com as histórias Se você assiste um filme E você não liga Se você assiste uma série E você tá cagando por o que acontece, velho Só não perturba os outros Posso te garantir que 90% das pessoas Que assistem uma série Querem se envolver E querem ficar surpresas com as coisas Aliás, tem pessoas que não gostam de surpresa Tem pessoas que gostam do spoiler Tem pessoas que gostam de saber Elas não gostam nem de se envolver com o personagem Sabendo que ele vai morrer Beleza também Eu respeito todas as vontades Eu só fico puto Quando um filho da puta vem E realmente revela o enredo E estraga toda a história Eu imagino que você também deve ficar puto Olha, enfim Eu já tive muita história absurda com spoiler Então eu posso falar de amigo que postou no Instagram Gente que postou no Facebook Gente que postou no Twitter Aliás, fica a dica Da hora que sai o Game of Thrones Até a hora que eu assisto o Game of Thrones Eu não acesso nenhuma rede social Nenhuma Então vamos ter respeito Dar spoiler não é legal Conversar sobre a série é Fazer teorias é Mas dar spoiler nunca é legal Eu quero saber de vocês Qual que é a história de vocês com spoiler Deixem aí nos comentários O meu plano, o meu projeto É de que no vlog de amanhã Ou de depois de amanhã Eu não sei quando é que eu vou fazer O próximo vlog nesse estilo Que foi esse aqui Eu coloque os melhores comentários Então eu faço questão do seu comentário Aí na descrição Se você odeia quem dá spoiler Não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo São 5 vídeos todos os dias Às 11, às 15 Não, às 11 Às 14 Às 17 Às 20 Às 23 É muito legal Aliás, rolou ontem Um vlog do carna patife E é isso aí pessoal É isso aí pessoal É isso aí que vão terminando mais um vlog Como sempre eu peço Além da história de vocês Com spoiler É a opinião Se você gostou do estilo de edição Do jeito que a câmera ficou Que eu mudei um pouquinho A iluminação Tudo Eu sempre conto muito com isso de vocês Essa parte dos cortes E tal Então deixa aí nos comentários Se você gostou E se você gostaria que eu mudasse alguma coisa Que legal O seu apoio de todos vocês Que tiram o vídeo até aqui Se você gostou então Não esqueça de avaliar Muito obrigado Um abraço do patife Até a próxima E valeu